Meu nome é Claudinei Mendonça, trompista, artista e amarra. Atualmente, eu sou maestro do projeto ADAR, do Instituto ADAR. Sou também maestro do Instituto OFO, Orquestra Filarmônica Unida. Nos últimos anos, tenho atuado, em São Paulo, em orquestras de musicais, com a orquestra da Broadway, no musical Les Miserables, no musical A Bélia Fera. Sou também participante do quinteto Maderecência Paulista. E tenho atuado em orquestras e bandas, tanto em São Paulo como em outros estados. Dentre elas, a Orquestra, a Banda Sinfônica de Cubatão e a Banda Sinfônica Paulista. Eu iniciei meus estudos musicais nas igrejas, onde tinham escolas de música. Posteriormente, procurei uma formação profissional. Estudei em São Paulo, na ULM, antiga MSP. Também estudei na Escola Municipal de Música. E, mais adiante, fiz o curso de trompa na Faculdade de Santa Marcelina, na classe do professor Angelino Bozzini. A Yamaha tem uma gama muito grande de acessórios para esse instrumento, para trompa. Bocais, olhos, breezing, que fazem toda a manutenção do instrumento, desse instrumento. Não só isso, a manutenção da Yamaha é de alto nível, de qualidade, que é feita aqui no próprio ateliê da Yamaha. A Yamaha, em si, tem proporcionado a mim a possibilidade de lecionar em outros estados, de fazer música e poder manifestar a minha arte, não só aqui em São Paulo, na cidade onde eu estou, mas em outros estados também, como professor e como artista. Atualmente, eu estou com o instrumento Yamaha 668, uma trompa Yamaha 668, que é um instrumento leve de ser executado, instrumento livre, que tem uma boa precisão, excepcional, afinação e a qualidade sonora. Então, o som encorpado, algo que eu sempre busquei. Durante toda a minha carreira, de mais de 20 anos, eu tive a possibilidade de ter algumas trompas Yamaha. Mas os novos modelos, dentre ele, esse modelo 668, é um instrumento que atende a minha necessidade, tanto fazendo música de câmara, tocando em orquestra, lecionando, ou como solista, o instrumento atende essas três áreas de forma excepcional. Amém. Amém.